E já a seguir, em Futuris, os produtores de software enfrentam o desafio de criar programas mais inteligentes. As avarias informáticas têm desempenhado um papel importante em vários acidentes de avião nos últimos 20 anos. Alguns projetos espaciais de alta tecnologia falharam devido a erros informáticos. Para os consumidores é muito frustrante quando os computadores pessoais deixam de funcionar, já para não falar dos problemas causados pelas avarias de sistemas cruciais, como é o caso dos transportes públicos. A Estação Central de Berlim é um símbolo da confiança na tecnologia do transporte ferroviário. Estas infraestruturas estão constantemente a ser postas à prova pelo número crescente de passageiros e pela necessidade de melhorar as estruturas. Leon Benjamin se trabalha na criação de um software de gestão e monitorização destas infraestruturas. Suponhemos que temos um objeto que está no meio do seu ciclo de vida e que podemos medir a força de uma soldadura. Uma soldadura que pode estar ligada a uma máquina pesada ou que está a segurar um edifício ou uma grua ou mesmo estruturas como as que vemos aqui. Se tivermos sensores sem fios que podem prever quando é que uma das soldaduras vai ceder, podemos chavar vidas. Este é o objetivo do projeto de software europeu PROMISE. Os programas deverão melhorar a gestão de produtos, como por exemplo as carruagens de comboios, durante todo o seu ciclo de vida, de maneira a evitar a usura dos materiais. Os comboios não estão apenas a tornar-se cada vez mais complexos, com centenas de milhares de componentes provenientes de fabricantes diferentes, mas são também cada vez mais dependentes de hardware e software eletrónico. Em Ennitzdorf, perto de Berlim, Daniel Mendes encontra-se com programadores de software que trabalham mesmo ao lado da fábrica de comboios da Bombardier. André Zedler e a sua equipa do PROMISE estão a desenvolver um software que permite monitorizar e gerir componentes ao longo do seu ciclo de vida. Queremos fazer produtos melhores e mais inteligentes, comboios ou caldeiras, seja o que for. Só podemos fazê-lo se soubermos como os produtos se comportam quando estão a ser usados. Mais de 20 parceiros de universidades, fornecedores de tecnologias e organizações industriais de todo o mundo participam no projeto europeu PROMISE. Todos os participantes têm de usar a mesma linguagem e os mesmos modelos informáticos, o que requer muita coordenação. O objetivo é criar uma plataforma comum para a gestão do ciclo de vida de produtos, como carros ou eletrodomésticos, que pode depois ser adaptada às necessidades individuais dos diferentes fabricantes. Os modelos informáticos têm de ser flexíveis, de modo a não impedirem as necessidades e os requisitos dos parceiros. Os programas têm de poder ser executados por qualquer parceiro. Não é fácil criar software compatível. É este o desafio da portabilidade. Criar programas que podem ser utilizados em diferentes tipos de computadores. Para que o projeto seja bem sucedido, as diferentes empresas têm de trabalhar com programadores informáticos de uma forma aberta. É necessário partilhar conhecimentos e chegar a acordo sobre os modelos a adotar. Não é possível encontrar uma empresa que sozinha tenha a solução. Creio que o programa Promise foi bem sucedido ao juntar um grande grupo de fornecedores de tecnologia e institutos de pesquisa para trabalhar em conjunto. O Promise não é o único programa internacional de software criado pela Comissão Europeia. Aqui em Bruxelas, departamentos de investigação de várias empresas de tecnologia de ponta trabalham em conjunto no projeto Nessi, que visa tornar realidade a ideia de informação personalizada. O Nessi vai permitir ter informação personalizada, ou seja, fornecer informação às pessoas, exatamente quando e onde elas precisam. Isto exige criar ligações entre mundos diferentes. Com o Nessi queremos garantir que questões burocráticas, como, por exemplo, a criação de uma empresa ou o pedido de um certificado, não estejam dependentes da proximidade territorial ou da língua do país onde a pessoa se encontra. O objetivo é criar uma plataforma tecnológica europeia. A ideia é que todos os participantes concordem em desenvolver o software e o hardware na mesma plataforma. Vamos fornecer a infraestrutura que vai permitir desenvolver serviços. Estes serviços vão dar às PME ao meio-dia cederem à informação de que precisam, da forma mais eficaz possível. Vão permitir-lhes propor soluções para desenvolverem os seus negócios. Estamos todos em concorrência, mas estamos unidos em torno da ideia de que não há hoje qualquer empresa que tenha o poder de fornecer um ambiente informático capaz de albergar todos estes serviços. Neste parque tecnológico, Madian Zed, o Laboratório Experimental da Philips, é uma pessoa muito ocupada. Dirige o Projeto Europeu Amigo, um projeto que tem como objetivo unificar as pesquisas no domínio dos ambientes inteligentes, de modo a chegar a acordo sobre normas comuns. Desta forma, as diferentes máquinas numa casa podem ser controladas por um mesmo programa, mesmo quando são de diferentes fabricantes. A ideia do Projeto Amigo é que estes diferentes aparelhos são compatíveis e podem funcionar em rede. Isto significa que, finalmente, deverá ser possível acionar a máquina de lavar louça através de um micrão plano que está na parede. A tecnologia para criar casas inteligentes através de sistemas de controlo à distância existe há anos. Mas até agora, os gatos e os cães são os únicos a ser incomodados por aspiradores automáticos ou fórmulos que se acionam à distância quando os donos estão fora. Os fornecedores de tecnologia têm desenvolvido as suas próprias plataformas eletrónicas que são muitas vezes incompatíveis com máquinas de outras companhias. No Projeto Amigo, programadores de produtos concorrentes estão a trabalhar juntos para tornar os seus sistemas compatíveis. É realmente preciso que todos os produtos funcionem de acordo com normas comuns para poderem trabalhar juntos. Isto significa que são precisos programas que façam a liberação. Depois, é preciso que os diferentes componentes possam ser integrados e funcionem em conjunto. É preciso criar programas inteligentes para poder ter produtos inteligentes para as casas, a indústria e ao nível das diferentes infraestruturas de cada país. Projetos inteligentes são uma forma de ajudar as empresas a viver mais tempo. Os consumidores passam a ter à sua disposição produtos mais fáceis de usar. E também há vantagens para o ambiente, já que os produtos inteligentes podem ser eliminados de forma ecológica. Todos estes esforços de coordenação exigem muita energia e capacidade de improvisação. Os programadores esperam que este trabalho conjunto possa ajudar as tecnologias europeias a enfrentarem o desafio da concorrência global e a preservar empregos. E, se possível, acabar com os aborrecidos problemas informáticos que surgem demasiadas vezes no nosso cotidiano. e, se possível, que a coisa é uma perspectiva explicação que a gente pode sombra um trabalho o desafio de toda a sua disposição.